Daniel Silveira não é o primeiro aliado que Bolsonaro joga pras hienas, que Bolsonaro abandona pela estrada. E aí você pode estar me perguntando, ué, como assim, ele abandonou o Daniel Silveira? Mas você tem alguma dúvida disso? Denunciado pela PGR, na Câmara, a base do Bolsonaro votou, sem os votos da base do governo Bolsonaro, Daniel Silveira jamais teria permanecido preso. Que fique muito claro, sem essa base de votos, sem os votos do PP, do PL, dos ditos, né, dos novos amigos do Bolsonaro. Ele nunca teria, se você tem alguma dúvida de que ele foi completamente abandonado, Bolsonaro não deu um pio, os principais aliados do Bolsonaro na Câmara também não deram um pio, dá uma reparada, dá uma entradinha ali nas redes deles. Mas não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso, que ele trai aqueles que sempre foram leais a ele. E nisso eu quero entrar num ponto que é o seguinte, Bolsonaro, independentemente da sua ideologia, do que você acredita, se você é conservador, liberal, monarquista, ANCAP, de direita, de esquerda, é um sujeito que não tem palavra, que não tem lealdade. Que é uma das coisas, é praticamente a definição de honra, né? Quando um homem tem um compromisso com as suas convicções, e esse compromisso com as suas convicções faz com que ele seja correto com os seus aliados, mesmo nos momentos mais difíceis dos seus aliados. Que ele esteja ao lado deles, mesmo quando estar ao lado deles, significa que um prejuízo pessoal pra si ou pro seu projeto político. O que significa ser correto, o que significa ter honra. Que é uma coisa que fica mais do que demonstrado aqui nesse vídeo pra vocês, que o Bolsonaro não tem. Um dos primeiros abandonados por Bolsonaro foi Bebiano. Bebiano foi basicamente o organizador, principal organizador da campanha do Bolsonaro. O sujeito que articulou o partido pro Bolsonaro. O sujeito que organizou o governo pro Bolsonaro. O sujeito que organizou a arrecadação de dinheiro pra campanha do Bolsonaro. Comunicação da campanha do Bolsonaro. E que, no primeiro atrito que o Bebiano teve com o Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro manda sua blogosfera inteira fritar o ministro ainda no seu governo, pra depois ter justificativa pra mandar ele embora oficialmente. E veja, um cara que, mesmo depois de sair, mesmo depois de sair, ainda usava palavras muito brandas em relação ao Bolsonaro, por considerar-se a postura correta a ser tomada de homem, de honrar seus compromissos e de não ficar fritando inimizades políticas só por serem inimizades. Então, Bebiano é o primeiro sujeito que deu praticamente toda a vida dele durante o período eleitoral pra construir politicamente, midiaticamente, a campanha do Bolsonaro. E que, na primeira oportunidade que o Bolsonaro teve, no primeiro entreveiro que o Bebiano teve com o Carlos Bolsonaro, foi jogado na lata do lixo. Santos Cruz. Eu lembro que, no início do governo Bolsonaro, os bolsonaristas adoravam fazer meme com a cara do Santos Cruz, falar, tá vendo, esse cara é mau, né, fazia o meme comparando ele com o Chuck Norris e tal, tá vendo, esse tipo de ministro que a gente quer, mau, técnico, milico, profissional. Na primeira oportunidade que o Bolsonaro teve, colocou a sua blog... E veja como ele é covarde. Não é que ele assume a bronca de falar pro ministro, de fritar o ministro publicamente, e ele vai lá e fala, ó, esse cara aqui não serve por causa disso, disso, disso. Não, ele não tem essa coragem. Ele manda os seus filhos articularem a rede deles, pras redes deles, né, com perfis anônimos, né, com os influenciadores bolsonaristas, que a gente já sabe bem quem são, um deles, a gente vai até falar sobre ele aqui, fritarem o cara, pra daí ele ter um pretexto de falar, pô, cara, sinto muito, mas ficou insustentável a sua situação. Quando, na verdade, ele é o grande mandante da demissão. Santos Cruz, então, um dos grandes símbolos da participação dos militares no governo Bolsonaro, fritado assim como se fosse nada. Alan dos Santos, sujeito que saiu fugido do Brasil, que tava sendo alvo aí de dois inquéritos, um legal e constitucional, e a pedido da Procuradoria-Geral da República, que é dos atos antidemocráticos, outro ilegal e inconstitucional, violador do devido processo legal, da ampla defesa e tudo isso que já falei várias vezes por aqui, que é o inquérito das fake news, que Bolsonaro não deu um pio pra defender Alan dos Santos quando ele foi alvo do inquérito das fake news. Quando foi convocado na comissão, moveu uma palha pra ele não, pro seu aliado não ser convocado na CPI, e quando, finalmente, né, ele chegou em vias de ser preso, ele fugiu do país sem Bolsonaro fazer absolutamente nada. Mesmo com o Alan dos Santos defendendo as contradições mais ridículas, absurdas e escancaradas do governo Bolsonaro, mesmo ele sendo um dos fiéis membros ali da comunicação do Ministério da Verdade do governo Bolsonaro, ainda assim jogado, descartado como lixo. Sarah Winter, Sarah Winter que foi lá peitar o Supremo Tribunal Federal, que estava lá no lã do decreto do Bolsonaro, que estava cortando o Bolsonaro, e o Bolsonaro puto com o Supremo e tal, usou a Sarah Winter pra atacar o Supremo Tribunal Federal, e quando a Sarah teve a resposta, né, a prisão, o que o Bolsonaro fez? Não tenho nada a ver com isso, é essa, ok? Essa aí é louca, é essa feminista, é, nunca tive essa aí, não conheço essa aí não, é essa aí, só faleta, manteve lá, ficou preso e é isso. E hoje, Sarah Winter, absolutamente arrependida, a ex-feminista que se tornou bolsonarista, agora a ex-bolsonarista, absolutamente arrependida com bolsonarismo, porque o Bolsonaro fez aquilo que faz com todos os seus aliados, instrumentaliza, usa de objeto, depois descarta como camisinha usada. Weintraub, Weintraub, que deu aquela fala criminosa, né, de querer acabar com o Supremo, prendendo todos os ministros, e depois falando sobre o Congresso Nacional também, o que o Bolsonaro fez, meu irmão? Sai do país, meu filho. Vai embora, que se você for preso aqui, eu não vou fazer nada, e aí tá aí, exilado, obrigado a você sair do país, não pode voltar, e o Bolsonaro, ó, você vê no vídeo de despedida, ele tava até constrangido em abraçar o Weintraub, ele nem disfarça, um cara nojento, um cara sem caráter. Isso sem falar de Sérgio Moro, né, que é o sujeito que largou a magistratura, sujeito com uma popularidade maior do que o Bolsonaro, que larga a magistratura pra fazer parte do governo, coloca, né, a sua carreira em risco, pra tentar fazer alguma coisa de decente no governo, e que é fritado pelo Bolsonaro, pra, basicamente, defender o próprio filho e o próprio umbigo. E daí, a gente poderia continuar essa lista longamente. Tudo isso pra dizer pra você, meu querido gado bolsonarista, afinal de contas, eu sei que o gado é muito mais fiel até do que as pessoas que gostam do meu trabalho, que as pessoas que gostam do meu trabalho, muitas vezes, não tem mais saco de ficar me vendo, tal, aí você lascar, já vi muita coisa do Kim, ah, lá vem o Kim de novo, vem me falar sobre isso, é chato, não sei o que, não sei o que, o gado não, o gado ele é fiel, fiel, inclusive, no ódio, que ele tá aqui, sempre, até o final, pra xingar, pra dar dislike, pra falar que eu sou vendido, né, não sei o que, antes eu era vendido pro PSDB, depois pro Rodrigo Maia, agora eu não sei mais, que agora que o Maia não é mais presidente da Câmara, eles precisam arranjar um outro financiador pra mim, né, é sempre uma pessoa diferente, que tá ali por trás, né, puxando as cordinhas. Só pra dizer pra você, meu caro gado fiel, que você não é só chamado de gado, por defender bovinamente, o que o seu presidente diz, você é chamado de gado, porque você, assim como todos os outros que eu citei aqui nesse vídeo, tá sendo preparado pro abate. E aí 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 E aí